Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de comprinhas. Já faz tempo que eu não faço um vídeo desses, né? Mas dessa vez não é comprinhas. Pra mim, de roupa, nem maquiagem, nem xampus e etc, né? Dessa vez eu vou trazer pra vocês o meu vídeo de comprinhas do meu home office, meu futuro home office. Pra quem me acompanha já há bastante tempo, sabe muito bem que eu tô querendo mudar o meu cantinho de trabalho, né? Não quero mais trabalhar na sala. Quero trabalhar pra vocês no meu cantinho fofinho que eu estou preparando com muito amor. Esse é um trabalho que eu gosto muito, faço com muita paixão, com muito amor, vocês já sabem, né? Nem preciso estar falando. Mas tá na hora de eu começar a me organizar melhor. Vocês sabem que eu tô nessa fase, né? De organização em tudo. E falar aqui pra vocês também de como é bom se organizar, como a vida corre bem, como a gente consegue correr atrás das coisas que a gente gosta. Mas eu tô trazendo aqui, então, o que eu já comprei pro meu home office, aquele meu cantinho. Eu tô assim, comprando uma coisinha, comprando outra, sabe? E tudo vai se transformar no meu lugarzinho, sabe? É o meu lugarzinho que eu mais vou amar na minha casa, que é o meu lugarzinho de trabalho, o meu lugarzinho de dedicação pra vocês. Vamos começar, então, com as minhas comprinhas. Esse home office, eu tô querendo fazer home office, né? Que é lugar de trabalho, o meu escritório, junto com uma mini penteadeira. Então, eu comprei... Ele custou, mais ou menos, acho que foi 5 euros ou 5,99, não sei. Opa! Ele é assim. E ele tem, assim, 5 gavetas, que vai me ajudar a organizar a minha maquiagem. Eu não tenho muita maquiagem, por isso que eu acho que o que eu tenho vai caber perfeitamente aqui. Eu comprei de decoração esse M, que eu amo muito, muito, muito. E ele, assim, acende. Tá vendo? Vocês já viram, assim, por aqui? Eu acho que eu já pus, assim, em alguns cenários meus. Mas ele foi comprado, especialmente pro meu home office. Tá demorando pra sair, mas vai sair. Eu acho que eu paguei nele, não lembro direito, mas eu acho que foi uns 25 euros, talvez. Uns 22 ou 25 euros. Quando eu fui pra praia, em julho, eu fui numa lojinha e encontrei essa divisória pra você colocar batons, pra você colocar, assim, tipo, perfume. Ai, eu tava muito atrás disso. E eu achei super legal. Ainda tem o preço, gente. Eu não tirei ainda. Era 9,50 euros. E eu paguei 6,49 euros. Era uma lojinha muito legal lá num shopping, assim, na praia. Eu adorei. Porque eu vou conseguir colocar todos os meus batons aqui certinho, bonitinho. É lindo. Ai, eu fui no shopping outro dia também, Castelo Branco. E eu comprei. Tem uma lojinha muito legal, que eu nem sei o nome da loja. A coisa mais linda. Óbvio que eu não vou conseguir usar. Eu acho que é mais decoração. Principalmente a borracha, né? Aqui o lápis eu até vou usar. Eu adoro essas decoraçõezinhas, sabe? Eu sou viciada. Esse aqui não tem preço, mas eu acho que custou 2 euros. Eu acho que foi isso. E nessa mesma lojinha, eu comprei esses dois postais de Flamengo também. Que eu vou fazer de quadro na parede. Numa das paredes também. Vai ficar muito fofinho, tenho certeza. Ah, eu também comprei umas coisinhas, sabe? Tipo de escritório mesmo, sabe? Post-it. Os grampos pra grampeador. Também comprei, assim, um grampeadorzinho. Não sei se vocês conseguem ver. Super pequenininho, super fofinho. Eu fui em uma loja chinesa que eu ainda vou fazer um vídeo pra vocês. Que aqui tem os chineses que a gente chama. Que é tipo loja, sabe? Que vende tudo. Tudo mesmo. Super baratinho. E a gente encontra essas coisinhas fofas, sabe? Tipo uma caixa. Super fofinha. Não sei se tem preço. Não, não tem o preço. Mas eu acho que eu paguei 3 euros nela. E é, assim, super linda pra fazer de decoração, né? Quem é que não gosta dessas caixinhas? No chinês, falando em chinês, também eu comprei esse espelho. Tcharam! E tem que ter o espelho, né? Pra eu poder me maquiar, né? Eu acho que ele custou 5 euros também. Achei super baratinho. Ele é leve. E eu vou colocar na parede. Aí a Mariane aqui vai fazer tipo uns DIYs, entendeu? Do it yourself. E bolinhas de ping pong. Sabe aquelas bolinhas, sabe? Esse aqui custou 1 euro 6. 1 euro 6. 1 euro 6. São essas bolinhas. Então eu vou fazer um DIYs de luzinha, sabe? Que vai ficar em volta do espelho. Eu acho que vai ficar super bonitinho. Ainda falta eu comprar umas luzinhas, tipo de Natal. E aí eu vou fazer um furinho e vou colocar essas bolinhas. E vai ficar tipo estilo penteadeira mesmo. Eu já vi na internet. Achei super legal porque fica muito barato e fica muito estiloso. E o que eu quero é gastar pouco, né? Vocês sabem que eu tento deixar tudo fofinho, mas gastando bem pouco. Pra finalizar, eu comprei outro espelhinho, lá no chinês também, que ele custou 6 euros. Esse custou 6 euros. O chinês é tudo, né? A gente encontra tudo e a preço super baratinho. Eu acho que todo mundo, né? Tem que ter um espelho desse. O meu quebrou. E aquele espelhinho, né? Um lado super... Uh! A gente vê todos os defeitos, né? Credo. Nem gosto desse lado. E esse outro lado. Bom, eu acho que foram essas as comprinhas, essas últimas comprinhas que eu fiz pro home office. Eu acho que vai ficar super bonitinho, super fofinho. É um lugar super pequeno, mas vai ser um lugar cheio de amor, cheio de história, né? Porque eu vou contar muita história lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas em breve vocês vão ver o meu home office, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deem likes porque me anima a mostrar tudo que eu tenho feito aqui em casa, tá bom? Muitos likes, por favor. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 You make me sing ooh la 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 Make a boy go ooh when I'm in love